Olá meus amores, tudo bem com vocês? Como tem passado? Bom, se eu for falar tudo que tem acontecido, iria durar um vídeo imenso, mas vamos para o bolo, né? Eu resolvi fazer essa filmagem para vocês, porque eu sei que tem gente novata aqui, tem gente que é novo na área e novo no canal. É esse chantilly vermelho, tem ele bem vermelhão aqui no canal já, eu não sou a expert na decoração, o negócio é bolo no pote, mas deve acontecer com vocês aí também, da pessoa experimentar o bolo no pote e criar bolo decorado e foi assim que eu fui fazendo e está indo, entendeu? Sempre aprendendo em relação a uma decoração. Mas vamos lá, esse bolo, eu tenho feito bastante bolo de flamengo, bolo vermelho, enfim. Esse bolo, ele é o de 25 centímetros, tá? A massa é a mesma massa que eu uso aqui no canal e o recheio deu branca agora, é de brigadeiro com Nutella, tá bom? O brigadeiro também já tem aqui, que é o brigadeiro gourmet que está aqui no canal também. Esse chantilly, eu simplesmente coloquei, não fiz misturinha nenhuma, é só você colocar o vermelho, uma quantidade boa já, tá? Pra, se você ficar colocando aos pouquinhos, o que vai acontecer? Ele vai amolecer e pode perder o ponto e até amargar. Quando você coloca bastante de uma vez só, fica mais fácil você controlar isso aí, tá bom? Depois eu hidrato ele com leite condensado. O próprio leite condensado, se ficar alguma marra, nesse caso não ficou, mas se ficar o próprio leite condensado que você coloca pra hidratar, já vai ajudar. Com o bico perlé ou a manga desconfeitar, eu não acerto de jeito nenhum fazer com a manga desconfeitar cortadinha, não consigo. Então eu tenho que colocar com o bico perlé. Aí você vai cobrir o bolo todinho. A montagem desse bolo, gente, eu não fiz aquela lateral com chantilly, tá? Eu coloquei direto, por quê? Porque meu bolo é de brigadeiro gourmet, brigadeiro gourmet ele fica durinho, então não tinha essa necessidade. Aí faço isso no bolo todinho e depois a gente só vai alisar o topo. Quando eu alisar o topo, eu não aliso pra ficar bem lisinho de cara, não, sabe? Primeiro é só pra ficar reto, assim, pra você olhar, ficar reto. Mesmo quando meus bolinhos ficam todos, fiquem meio funil, mas assim, como eu falei, né? A gente tá sempre aprendendo e melhorando. Depende também do dia, da correria. Às vezes a gente planeja tudo, chega em cima da hora, meu Deus, quanta coisa acontece. Esse bolo mesmo ficou um dia pro assar no dia seguinte e desligaram a energia aqui do condomínio e só voltaram a ligar três horas. Não, falaram que ia ligar três horas, bateu o desespero, o bolo era pra sete horas. Mas aí eu consegui adiantar, deu tudo certo. Gente, perdão, troquei as bolas. A história não foi com esse bolo, não. Esse bolo foi sábado, dez horas da manhã. Bom, vamos lá. Aí você faz essa carinha aqui na lateral, só pra não ficar nenhuma bolinha, porque com a bota da espátria você vai distribuindo o chantilly e não fica nenhuma bolinha. Aí pronto, agora é só alisar a lateral. Gente, a espátria que eu tô usando é aquela pequena que eu comprei no kit lá no começo. Tô querendo comprar uma pra alisar, grandona. Mas tô vendo aí, economizando a verba aí. Quer dizer, economizando a verba não. Ficava economizando a verba e usei. Mas tem umas compreensas que a gente tem que fazer tudo de uma vez só, sabe? Aqui eu tô se repondo porque ficou uma vaga ali, tá bom? Ficou um espacinho sem chantilly e você vai colocando pra repondo novamente. Voltando a falar, não sei vocês aí, mas aqui eu tenho que fazer, necessito fazer compra de confeitaria. Fazer assim de coisa. Uma manga de confeitaria em excesso, comprar um pouquinho a mais, comprar mais alguns bicos, principalmente o perlé, comprar uma espátula, comprar... Tô querendo fazer uma compra de cake board também, porque eu tô... Meninas e meninas, não tem ideia. Meninas e meninas, eu estou ferrando com esse negócio de entregar o bolo na tápia, porque o cliente demora de entregar. Enfim, agora eu vou ter que passar o bolo, fazer um outro valor de bolo, só porque o bolo fica lá e não tem que pegar, porque é um custo você ter que ir lá pegar, né? Esse movimento aí já tá acostumado aqui no canal, já morre direto, não tem segredo nenhum. Pode fazer com a ponta da espátula, pode comprar um pincel de cabelo só pra isso, pode comprar... pode fazer a entrada de silicone, que a gente compra e vem no kit com a colher. E é isso, tá? Eu resolvi deixar esse bolo com a ponta, essa quina imperfeita. Quina imperfeita é quando fica levantadinha, assim. É perfeita quando você faz aquela quina bem bonitinha. Cara, eu só faço a quina perfeita, ou eu tento fazer a quina perfeita, quando o cliente pede. Se o cliente não pedir, eu vou sempre deixar a famosa quina imperfeita. Porque fazer a quina perfeita, meu Deus, babado, gritaria e confusão. Mas graças a Deus que a moda vem pra facilitar a nossa vida, né? Porque tem muita gente que gosta, até que pinta. Eu não pintei porque não era o caso. O cliente mandou a foto de um bolo pra fazer igual, ou chegar próximo, né? Tô falando demais, porque acho que eu tava com saudade de falar aqui com vocês. Pena que vídeo de decoração não é um vídeo tão visualizado assim, então eu sei que vai ter gente aí que vai continuar com saudade. Mas em breve voltarei com todo carinho, todo amor do mundo, tá? Tem muita coisa boa, gente. Mas assim, não vai valer a pena falar aqui, né? Mas enfim, essa situação que a gente passou aí, que estamos passando, né? No Brasil. Infelizmente, pegou meu marido também. E aí, quem me segue no Instagram já viu, né? Esse aqui, gente, eu tô usando. É o... É... Ai, meu Deus. Dourado verdadeiro, ouro verdadeiro. É, ouro verdadeiro, é isso. Tá? E é só cobrir essa pontinha. Quando o bolo é baixo, o bolo que o cliente mandou é aquele bolo de 15 centímetros, é um bolo altão. Nesse caso, esse bolo não é tão alto assim, quando o cliente mandou da foto. Aí você, pra não dar aquela impressão que o bolo é baixinho, você pinta só um pouquinho, como eu tô fazendo. Se você pintar metade, parece que a impressão que daí você... O bolo ficou bem baixo, né? Não era o cara desse bolo, mas é que a foto que o cliente mandou era de um bolo bem alto. Beleza? Tento sujar o mínimo possível, que depois pode limpar, minha filha. Bom, gente, pintou o bolo, já corre e limpa. Porque depois que seca, só a Jeová na causa. Outra coisa... É... Esqueci o que ia falar. Ai, gente, tá ficando bonitinho, não tá? Olha, que coisa mais linda, que mimo, minha gente, que mimo. Não quis colocar a música hoje não, gente, que isso tá falando mesmo aqui. Eu sei que vai ter gente que vai acelerar o vídeo, mas os que ficaram, deixa lá nos comentários. Eu fiquei até o fim e não acelerei. Ai, ai. Não, mas tá acelerado esse dia, porque eu gravei bem lento, mas tá acelerado, tá? E é só limpar o nosso bolinho e deixar ele lindinho. Essa parte também é... É osso essa parte, não é osso não. É bolo mesmo. Ai, ai. Por que eu não acelerei essa parte, Jeová? Primeiro, tira o excesso, todinho, de longe, sem pressa pra chegar pertinho do bolo. Viu que eu cheguei pertinho de algum rumo, mas depois eu vou bonifar de novo, vai dar tudo certo. Primeiro, tira o excesso ali, depois que você vai chegando mais próximo com o paninho limpinho e você vai aproximar. E esse é o resultado, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau, galera. Ficou bonitinho o nosso bolinho, né? Ficou, né? Deixa o like de vocês pra fazer um beijo, beleza? Beijo.